Olá, eu sou o Pensando Bem Itanoar, e o nosso programa de hoje é muito especial, vai falar sobre o Dia Mundial de Oração. O Dia Mundial de Oração é um movimento que reúne mulheres cristãs de muitas tradições, por todo o mundo, para observar um dia comum de oração. São mulheres de várias raças, etnias, e elas vão falar aqui para a gente um pouco desse movimento, e desse dia de toda a programação. Quem vai conversar conosco é a Antônia Brioso, que é da Paróquia de Confissão Luterana. Antônia, bem-vinda ao Pensando Bem. Obrigada. E a irmã Teia Frigeiro, que é do SEBI, é missionária chaviriana. Irmã Teia, obrigado pela sua presença, que não é a primeira vez, muito bem-vinda ao Pensando Bem. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem. Padre Bruno, então vamos começar com a primeira questão sobre esse programa muito especial, que é o Dia Mundial de Oração. É. O que é, afinal, o Dia Mundial de Oração? É um dia ou é algo muito mais do que um dia? Quem começa? Manda aí. Eu penso que é muito mais do que um dia, porque esse dia ele se esparrama pelo ano inteiro. Porque a preparação, a interligação, a cumplicidade, a irmandade, a sororidade que se estabelece entre as mulheres que estão, seja na origem, seja na origem como na atuação atual do DMO, é algo que encontra o seu ponto alto neste dia, mas é algo que é construído durante o ano inteiro. Quer dizer que é um movimento. É um movimento. De mulheres. De mulheres, claro. Mas qual é a marca desse movimento de mulheres, Antônia? É o diálogo, o diálogo ecumênico. Nós somos mulheres de diferentes confissionalidades, cristãs de diferentes confissionalidades. E dentro desse processo que a irmã Téa conversa conosco aqui, eu quero destacar essa sororidade, esse encontro de amizade. O que é sororidade? Só para o nosso telespectador compreender um pouquinho. Essa sororidade é essa união, essa unidade, essa cumplicidade entre mulheres. Se contrapõe a fraternidade. Exatamente. Sororidade, em italiano, me permite, sorella. Sorella, é. Masculino, fratello. Sorola, irmão. Sorora, soror. Então, sororidade é para, vamos dizer, acentuar o fato que somos mulheres, que nos relacionamos como irmãs, em lugar de fraternidade, que vem de frater, que é masculino. É uma expressão masculina. Muito obrigado. Então, a finalidade desse movimento? É esse encontro de mulheres. A gente se encontra independente de nossa confissionalidade. E nos encontramos para orar. Mas orar em que sentido? Entendendo a vivência das mulheres de cada país. Porque cada ano, o Dia Mundial de Oração, é um país que elabora a celebração, mas também é o país para o qual nós vamos voltar as nossas orações. E é muito rico. Porque a cada ano nós conhecemos a realidade de muitas mulheres dentro dos países que compõem o nosso mundo. Então, nesse sentido, existe, então, uma relação muito estreita entre o DMO e uma dimensão missionária, parece. Inclusive, como é? Sim, porque dimensão missionária quer dizer universalidade. Por exemplo, o mundo xaveriano, o nosso fundador, ele dizia que depois nós xaverianas também acolhemos fazer da humanidade uma só família. Então, o Dia Mundial de Oração, ele tem essa dimensão de universalidade, de mundialidade, que quer traçar linhas, laços, inter-relações, que faz da humanidade, de qualquer parte do mundo, uma só família. E dado que somos mulheres cristãs, esta família é justamente sustentada pela fé num Deus que é pai e mãe, num Deus que faz de nós todas as irmãs e irmãs, no Espírito Santo, na Divina Ruah, que tece relações de amorosidade na humanidade. E por isso é missionário. Então, existe, se não estou enganado, uma influência muito grande no pensamento do movimento, uma influência muito grande no mundo, de dois elementos, oração e ação. Querem explicar melhor esta dimensão? Nós temos uma logomarca que, infelizmente, a gente não trouxe, ela está muito pequenininha aqui. Mas você pode explicar. É, que seria a cruz, o símbolo do DMO, ele traz uma cruz, a cruz céltica, e traz alguns outros elementos que é muito interessante. Deixa eu segurar aqui. Num deles é a circularidade, porque a circularidade, o círculo que está em torno da cruz, ela lembra justamente essa dinâmica, o movimento. Então, também desenhado nessa logomarca, existem pessoas, dá para entender, mulheres de joelho diante da cruz. Olha lá, olha lá. Que é justamente isso, né? Mulheres que estão de joelho diante da cruz. Mas essa cruz está ligada à sua base, todas as suas bases, dessa circularidade. Ah, essa primeira e depois está explicando, né? Essa primeira é o símbolo no seu todo. Ah, ok. O primeiro é o símbolo no seu todo. Depois, há partes em que vão sendo especificados cada elemento desse e a sua simbologia. Aí está. E aí eu queria destacar, nesse símbolo, a circularidade, porque ele lembra a oração, mas o movimento, a dinâmica, a energia que movimenta. Perfeito. Interessante. Sim, você queria complementar alguma coisa. Não queria complementar, se o Padre Bruno ainda mostra aí a logomarca, por exemplo, a gente percebe, começando é a cruz céltica, aí desmembrando ela, nós temos setas que expressam mulheres em oração. Mulheres em oração. Que se juntam e formam a cruz céltica. E todas estas mulheres em oração, elas são unidas pela circularidade. Então, estas mulheres caminham. Pode explicar, Irma. Formando uma cruz, que é o símbolo forte da nossa fé cristã, mas também esta cruz, ela é circular, ela abrange, acolhe toda a humanidade. Perfeito. Através do Dia Mundial de Oração, as mulheres são encorajadas. Encorajadas aqui. Existe todo esse encorajamento das mulheres para se empoderarem. Acho que seria interessante, que tipo de encorajamento, de engajamento é desenvolvido através do movimento da oração? Nessa perspectiva do encorajamento, quando você conhece a dor do outro, você sente a dor do outro e você ora pela dor do outro, você se engaja nessa dor também. Então, quando nós estamos nesse processo de construção de todo o DMO, estudando o país, as dores dessas mulheres que nós estamos celebrando, no caso, esse ano, a Eslovênia, na minha cabeça, por exemplo, a gente imaginava a Eslovênia talvez com outras dores. Mas, essas mulheres da Eslovenia, falando para a gente das suas dores, a gente se engaja com elas também. Isso significa que, a cada ano, o movimento enfoca um país. Como é que se dá isso? Por exemplo, a cada ano, não é? Então, há um comitê internacional. E há comitê locais de cada país. Então, a cada ano, é feita uma seleção e é escolhido um país para ser celebrado. Então, quando o país é escolhido... Celebra-se o país. Celebra-se o país. Celebra-se o país. Quando o país é celebrado, aí o grupo, o comitê do DMO deste país, ele elabora a celebração, que vai ser realizada, traduzida em todas as línguas dos países... Onde tem o DMO, e todo o país, todos os países, eles celebram a mesma liturgia que o país escolhido elaborou. Fica como 176 países. Sim, 176 países. Aí, eles escolhem os cantos, eles escolhem o tema, escolhem o texto bíblico, escolhem todo o roteiro para dar celebração, dar ritualidade. Isso, isso, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, como é o critério da seleção? Tem um comitê composto por vários países, é eleito um país. Como é que funciona? É sorteio? Como é que é isso? A gente, na realidade, pesquisou e não conseguimos saber, mas a gente imagina que o processo seja assim. Tem países que se candidatam. Que se oferecem. Se oferecem. E aí, depois, dependendo desse comitê internacional, estabelece os critérios. Obrigado. E aí, eu quero dizer mais uma coisa. Em todo esse processo, há um empoderamento das mulheres. Por quê? Porque a celebração, ela é elaborada por elas, elas são as celebrantes e elas são as protagonistas da celebração. E a vida delas, quem entra, elas olham ao país que habitam, que é o seu país, e a partir da vida delas, elas apontam as dores, as lutas, as esperanças, as utopias, de modo que este país, ele é celebrado universalmente em todos os países. Inclusive, evidenciando os dons e talentos que existem naquele país. Por isso que a gente entende esse empoderamento feminino a partir do DMO. Todo ano, um cartaz, ele é idealizado. Nós temos o cartaz desse ano. No último bloco, a gente vai, é surpresa. Ótimo. No último bloco, a gente vai divulgar. Ele é idealizado por uma artista plástica daquele país. E também, os próprios elementos que são pensados, também são idealizados por essas mulheres. Então, todo componente, por exemplo, da celebração, do material que compõe, de divulgação, da celebração, tudo é pensado pelas mulheres? Tudo é pensado pelas mulheres. Porém, vamos dizer assim, embora seja uma celebração de unidade, de comunhão, cada país tem a sua própria criatividade. Porque eles oferecem cantos, mas o país pode elaborar seus cantos. Adequar, uma adaptação. Adequar. Outra coisa, por exemplo, nossa, todo ano nós damos um brinde. E a partir da celebração, nós damos a quem participa na celebração um brinde de recordação. Mas somos nós que decidimos juntos que tipo de brinde. Todo ano, depois da celebração, a gente oferece um pequeno lanche. Um pequeno lanche. Típico do país, mas somos nós que escolhemos e que preparamos o brinde. Se tiver, no caso, uma dificuldade de um determinado bebida, é substituir por açaí, por exemplo. Sim, já fizemos esse tipo de adaptação. Algumas adaptações regionais. Eu acho que isso empodera as mulheres, faz sentirem elas protagonistas no âmbito que é o celebrativo que em muitas igrejas as mulheres têm um papel marginal. Pois é, isso é uma luta das mulheres. É uma luta grande. Sim, é uma luta grande. Em todas as... No segundo bloco, nós vamos, inclusive, trabalhar um pouco qual foi a origem, porque tem uma origem interessante nesse sentido. Então, eu li que as mulheres, através do diamante de adoração, elas são encorajadas a se conscientizarem do que acontece no mundo e a não viverem isoladamente. Sim. O que é isso? Expliquem. A se enriquecerem com experiências de fé vividas por cristãos de outros países, levarem as cargas de outras pessoas, orando com e por elas. Consegue um minutinho responder isso? Vai. Porque, por exemplo, a gente vive numa situação nossa do Brasil, do Pará, de Belém, da própria comunidade. E aí, este dia, a gente diz, não, não tem só os nossos problemas. Tem outras realidades sofridas que devem entrar no nosso dia a dia, no nosso mundo. Não podemos nos fechar, nós temos que nos abrir e sentir, vou usar esta frase que talvez seja manjada, as dores do mundo inteiro. Antônia, quer comentar? Sim, eu ia tocar justamente nas dores desse mundo, né? Tem um cântico na nossa igreja, em que a gente canta conjunto, né? Pelas dores desse mundo, ó Senhor, imploramos piedade. O DMO é essa lição. O DMO é esse aprendizado para nós, mulheres, quando a gente se insere na dor do outro. E a gente sai de si, desse individualismo, que nos ajuda a olhar só para dentro da gente, né? O DMO nos ajuda a olhar para fora. Muito bem, então. Muito obrigado. Nós estamos aqui refletindo sobre o Dia Mundial de Oração. Nós vamos para o Berga Poe Cultural e depois voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. E hoje nós estamos falando do Dia Mundial de Oração, que na verdade é um movimento de mulheres cristãs. Vamos continuar, Padre Bruno, com esse bate-papo agora, falando sobre a origem, como surgiu, que história é essa? E aí? Como foi o surgimento desses grupos missionários compostos exclusivamente por mulheres? Isso aconteceu no século XIX, né? Em 1887. Em 1887. Em 1887. Então, me parece que houve, foi o surgimento de mulheres missionárias para assumir essa missionariedade com a característica feminina, né? Um pouco em contraponto aos grupos missionários, particularmente masculinizados. Exatamente. Terra, explica um pouco como foi isso. Em 1887, umas mulheres, elas sentiram que a missão era muito masculina. E, vamos dizer, o patriarcalismo, o patriarcado, ele é muito individualista, ele é muito um poder sobre, de cima para baixo, de controle, de usar as mulheres como mão de obra. Então, a partir desta consciência que umas mulheres missionárias tiveram, aí que nasce este movimento, este dia mundial de oração, que sai do individualismo, que sai do poder sobre, que sai também só, vamos dizer assim, um movimento de, usando a nossa terminologia católica, de implantar-se a eclésia, mas uma dimensão missionária, um movimento missionário que se preocupasse com a vida. Surge, se não estou enganado, nos Estados Unidos e Canadá, correto? Depois vai se espalhando. Como foi esse, se espalhasse pelo mundo? Essa difusão, né? Essa difusão. Eu acho que um elemento interessante dessa missão, como o senhor coloca, e feminino, é esse espírito feminino, e aí a gente lembra muito da Ruá, desse espírito feminino de Deus, que vai ter essa sensibilidade. Ruá. Ruá. O espírito santo, que é numa versão mais grega, ela vem com um sentido mais feminino, né? Então, seria o espírito feminino de Deus. Na verdade, a tradução correta deveria ser, como diria a minha pastora, fundadora, Margarote, seria a espírita santa. A espírita santa. Então, numa inspiração da espírita santa, essas mulheres, a missão, Téa, que essas mulheres vão pensar, não é uma missão de implantar a igreja dentro de um determinado formato, de um determinado rosto. Mas mulheres, na sua diversidade, nas suas diferenças de confissionalidade, essas mulheres passam a se reunir. Unindo os rostos diferentes. Diferente. Internacionalmente. Eu vou pegar um pouco a nossa experiência. Nós somos cerca de 20 mulheres, que já caminhamos juntas há uma década, aqui em Belém. E que, em função dessa caminhada, nós somos irmãs e amigas. Amigas e irmãs. Eu penso que a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial foram momentos históricos que provocaram a expansão do dia mundial de oração. E, por isso, em um mundo dominado pelo masculino, pelo patriarcal, que usa violência, que faz da guerra o motivo para superar ou para conquistar, que faz da guerra o motivo para superar ou 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 para superar oração. E, em frente do lugar, em momentos de violência, de conquista, de morte, essas mulheres dizem que não, a gente pode enfrentar situações problemáticas na circularidade. Na oração, no compromisso, na sororidade Então, o movimento nasce, sobretudo depois da primeira, quer dizer, se fortalece Depois da primeira guerra mundial e depois da segunda guerra mundial São momentos fortes de fortalecimento e de expansão O primeiro ano do dia mundial de oração, nós estamos nas vésperas da primeira guerra, das guerras Então, imaginem o clima que deve estar Em 1812 E a gente sabe que a... Em 1912 O primeiro DMO, o primeiro 1887 O primeiro dia mundial, não estou falando o primeiro Então, nós estamos véspera da primeira guerra Então, imaginem o clima que está, estão vivendo na Europa, né? Então, as mulheres, elas saem justamente de uma proposta diferente do patriarcado que está fazendo guerra Está em diálogo, mas fomentando uma guerra E as mulheres saem para o diálogo, para a circularidade, para a sororidade Mostrando que é possível desconstruir isso Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, uma curiosidade, talvez Como é que é, por exemplo, a aceitação do dia mundial de oração desse movimento nas igrejas Dá para a gente ter um termômetro dessa repercussão, desse trabalho? Sim Acho que poderia até começar na igreja católica, pessoalmente Como é que a gente observa isso? Vamos ver, sim Ele é o... Vou usar esta terminologia Ele é um movimento marginal Quer dizer, marginal no sentido que está à margem A gente fica um pouco à margem Sim, sim Quer dizer, a participação da... Não é uma participação de igreja É participação... Inclusive, começa muito recentemente, em 1969 É Deixa eu completar, pode ver Então, vamos dizer, quem participa da celebração Divulgação... Sim São pessoas São pessoas A gente faz divulgação nas paróquias, nas igrejas A gente vem aqui na TV Nazaré Não há uma adesão institucional Não está no calendário das paróquias Mas não é uma adesão institucional É uma adesão de pessoas De pessoas que têm um sentido ecumênico E de perceber que a vida vai além da instituição A ideia é justamente essa Quando tu falaste a questão institucional Nós não fazemos o DMO dentro das igrejas Justamente para que a gente possa manter esse rosto Esse rosto para a gente, na verdade, é uma identidade Essa é uma identidade do DMO Essa é a identidade, essa questão de não estar dentro de uma igreja Para que ele não possa ser cooptado Ele é de pessoas diferentes que estão juntas Construindo coletivamente numa circularidade e movimento Acho que voltando um pouco para a questão católica da nossa igreja Em 1969 E quem passa a participar do Dia Mundial de Oração É a União Mundial de Organizações Católicas Femininas Isso é que é muito interessante Sim Pode falar perto Termina a tua conversa Na minha conversa é justamente Como é que se estabelece esta relação ação e oração O papel da oração A dimensão mundial, a dimensão missionária da oração Combinada com a ação Acho que esta combinação que me parece que contribui Tem uma dimensão universal Quer dizer, então, primeiro O Dia Mundial de Oração é um dia de conscientização Que o compromisso com a vida é um compromisso de cada cristão A própria palavra oração é orar e ação Então, se conscientizar que a oração Ela é... Ela tem estes dois polos Que são incendíveis Posso dizer assim É a face da mesma moeda Primeiro, então, conscientização Segundo Aí a gente tem também o compromisso com a vida Como a Antônia dizia antes Participar das dores deste mundo Mas para não ser uma coisa assim Tão aérea, não é? Solta Solta A gente, todo ano, tem um compromisso Durante a celebração A gente faz uma coleta Uma oferta É uma oferta E nós mandamos esta oferta Ao Comitê Central Brasileiro Quer dizer Então, você tocou num ponto Que eu gostaria que a Antônia desenvolvesse mais A organização da oração mundial de oração Eu só queria complementar rapidinho Através de um slogan Que é o slogan Um, dois slogan do Dia Mundial de Oração Que diz o seguinte Oração com informação Ação com oração Esse é o slogan Nós conhecemos o outro Nós conhecemos a outra Nós conhecemos essas dores São lemas permanentes Sim, são lemas permanentes Nós conhecemos o outro para orar por ele Não é aquela oração que você faz do nada Aérea Mas é uma oração que você parte do conhecimento Da realidade de alguém De quem nós estamos orando O outro elemento é a ação com oração Então, existe um comitê internacional Isso justamente para dar essa universalidade Tem que ter um tipo de organização para isso Então, existe um comitê internacional No qual o Brasil está lá representado Ano passado teve um encontro no Brasil Inclusive sediado em uma igreja luterana Com a OASE Que é a organização das senhoras evangélicas Dentro da igreja luterana Então, teve um encontro aqui Em que foi se discutido Como é que está sendo Uma avaliação Mas também mostrando muito a realidade dos outros países Daí eu entendo que sai muito a escolha do país A partir desses encontros Que são encontros formativos Mas também de muita construção do próximo DMO Então, esse comitê internacional Um comitê no Brasil Nós temos o endereço eletrônico Cortamos todas as informações Como nós temos um comitê aqui E esse comitê Ele é justamente chamado de mulheres Que na verdade são ecumênicas É aquela O que a gente quer dizer isso? Elas fazem parte de uma igreja dialógica Uma igreja que respeita o outro Que é conhecer o outro O Brasil já foi homenageado? Já foi tema do Brasil? Que ano foi mais ou menos? Eu não estou lembrada Mas já foi orado pelo Brasil E daí, então Não precisa ter que sugerir lá Temos que votar É, temos que votar Tem uma frase Que me tocou um pouco nessa As mulheres uniram a paz mundial Com a missão mundial Tirei do site Sim, sim Você foi no site É, claro O homem produz bem O site, inclusive Para quem quiser visitar DMO 2019 Mas ele traz o resumo De todos os anos Que já aconteceram no Brasil Muito bonito Muito bonito Alimentado Todo o tempo Você passa o endereço Para a gente divulgar É só procurar DMO No querido Google Não, não É para a gente divulgar 2019 é muito fácil Tem tudo Então, gostaria que vocês comentassem Esta união da paz mundial Com a missão mundial As mulheres organizadas Cristãs Se mobilizam Através da oração Se conscientizam De todos os problemas mundiais Em função da paz mundial Sim A ideia é justamente essa Quando você As celebrações Elas são muito bem Eu, assim Admiro bastante A elaboração Das celebrações Porque elas são celebrações Que são denúncias São denúncias De problemáticas sociais De cada país Entendeu? Então Não existe paz sem justiça Isso é bíblico, né? As duas caminham de mão dada Então, essas celebrações Que acontecem Elas são celebrações Que nos conscientizam Sobre a realidade social Daquele país Que geram Inclusive, já tivemos anos Em que o país Estava em guerra Estavam em guerra civil E assim Foi muito desafiante Para mim Conhecer a realidade De as orações De orar pela situação Daquele país Que tem problemáticas Sociais gritantes O DMO Não é Uma oração alienante Ou acima da Mas ela é Uma oração De engajamento De engajamento Histórico social Aí eu queria Acrescentar isso Além Aquilo que a Antônia diz Não é? Quer dizer Além de nos Sentir parte Da dor Das problemáticas Do país Que está sendo celebrado A gente também Partilha com Estas mulheres A utopia Que é possível Construir a paz A esperança A esperança Que seria Um momento Vamos dizer assim Muito profético No sentido Que é de denúncia Mas no mesmo tempo De proposta De superação De anúncio da esperança Nós vamos refletir O foco O foco é mais Eu tenho mais uma coisinha Para colocar Para ser respondido No terceiro bloco Nem que seja No terceiro bloco Mas Existe Uma identificação Portanto Do movimento Com as necessidades Das mulheres E das crianças Isso Como é que se dá isso? E é isso? Por quê? Já sabe Já sabe muito bem Olha Eu penso assim Diga lá Um minutinho O que eu reflito É isso Terra Mulher E criança Andam juntos Ótimo E são os esquecidos E as esquecidas Nos conflitos Porque Quem sofre mais Nos conflitos Nas guerras São as É a terra As mulheres E as crianças E nesse sentido Eu acrescentaria Os idosos Isso E Manteia A gente pode aprofundar Isso no terceiro bloco Pode Tranquilo Nós vamos para um breve Apoio cultural E voltaremos No terceiro e último bloco Do Pensando Bem Falando sobre o Dia Mundial De Oração Voltamos com o terceiro e último bloco Do Pensando Bem Falando sobre o Dia Mundial De Oração Esse movimento que reúne Mulheres cristãs do mundo todo E no último bloco Do segundo para o terceiro Nós falamos sobre os que mais sofrem na guerra As mulheres, os homens, crianças Vamos retomar um pouquinho A profundidade Essa reflexão Antônia, essa trilogia Mulher, criança e Idoso Idoso Sim Nas nossas liturgias Nas celebrações Sempre nós temos um olhar sensível A essas situações E aí eu digo que Além do que a minha teóloga preferida Minha teóloga feminista Falou sobre a questão da marginalização Do Dia Mundial de Oração Por não estar institucionalizado Não estar ligado a uma igreja específica E nem desejamos Eu queria também falar que Esses protagonistas dentro da liturgia Eles também são subalternizados Eles são aqueles que são subalternizados Subalternizados Pela modernidade ocidental Por isso que nós sempre É recorrente nas celebrações A preocupação com o meio ambiente A terra, a água Que hoje tem sido bens Que estão A privatização desses bens E que atinge o cotidiano Da maioria desses sujeitos No qual estão presentes nessas celebrações Só falta ser privatizado o ar É Então eu queria chamar a atenção para isso Sim, há uma sensibilidade Há um olhar do Dia Mundial de Oração Para esses sujeitos subalternizados Por essa modernidade ocidental Que estão excluídos Do sistema hoje capitalista Muito bem Vamos então chegar um pouco Na organização Aqui na nossa cidade Belém, no nosso estado Enfim, como é que está? Como é que está? Estamos trabalhando muito Está de vento em polpa Nesse momento tem mulheres Confeccionando, né? Os biscoitos Os brindes Já está revelando aqui As mulheres Há mulheres Que estão participando Treinando a leitura da liturgia Então há um grupo de mulheres Então Que estamos construindo Estamos na reta final Essa semana é decisiva O trabalho Estamos aqui Mas outras mulheres Já estão Trabalhando bastante Para a sexta-feira Agora, dia 1º Quantas confissões Assim Quantas igrejas envolvidas Assim Quer dizer Membros de igrejas Então A igreja luterana A igreja Católica 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 romana A igreja anglicana A igreja presbiteriana independente Unida Não, independente A igreja presbiteriana unida Os metodistas ecumênicos Tenho o Focolare E tenho o SEBI Tem a CRB conosco Que mais? SEBI Centro de Estudos Bíblicos Centro de Estudos Bíblicos A CRB Conferência dos Religiosos do Brasil E o Movimento Focolare São as que mais estão atuando Nesse comitê local Nós temos esse nosso comitê local Significativo E aí quando a gente reúne Distribui as tarefas Não é? Os compromissos Então tem Quem está preparando O lanche Depois da celebração Quem preparou o brinde Que vamos dar Tem quem vai Estar pensando Na ambiência No local Como Enfeitar Os cantos A xerocar Os livrinhos Os homens Os homens participam De tarefas Os homens têm alguma tarefa Nessa Olha Francisco Já teve anos Que inclusive A liturgia Teve a participação De homens Na liturgia E aí nós lançamos mão De homens Das igrejas Que fazem parte Esse ano Na liturgia Não há Mas o grupo de música Nós temos um coral Só indo para ver Sempre é um coral Ecumênico Formado por diferentes igrejas E que cantam Começam os ensaios E acompanham a liturgia Nós temos homens no coral Perfeito Tem o foco de um país Sim Gostaria que vocês Este ano Fazem um pouco desse foco É a Eslovênia Deixa eu segurar para você Sim Aí pode apresentar também O cartaz A simbologia A Eslovênia Quer dizer O cartaz É sempre preparado Por uma artista plástica Olha aí Já está na tela Pode explicar Para uma artista plástica Do país escolhido E também o país escolhido Escolhe o tema Então o tema deste ano É venha Porque tudo está preparado A partir da parábola Do convite Do banquete Do grande banquete Do grande banquete O grande banquete É onde os convidados Não vão E o dono do banquete Manda os empregados A sair pelas ruas E convidar todos E mantém Explique um pouco Isso Sim Então Vamos começar De cima Não é? São as mulheres São as mulheres Se encontrando Perfeito Justamente Caminhando Se encontrando Dançando Dançando Construindo este movimento De solidariedade Certo E aí aqui A gente tem A mesa preparada O que está Na mesa São os produtos Típicos Da Eslovênia Que é o país Deste ano Que vamos celebrar Este ano A uva Não é? Tinta É branca Não é? Os bolinhos Biscoitos Em formato de coração Em formato de coração Que eles fazem É típico, né? É um doce especial lá Que se chama Rocambole Que tem também Mas a expressão Na língua deles É diferente A gente já traduziu Aqui para Rocambole Então Aqui é a mesa Agora se tu levanta Um pouco Não é? Aqui são Todos os convidados Que vão participar Dos banquetes E justamente Se a gente observa São as categorias Que são Que a sociedade Capitalista Coloca a margem Exclui Não dá valor Aqui é um Portador de necessidade especial O cego Uma mãe Com o filho Não é? Aqui tem alguém Que não tem rosto Para justamente Indicar Todas as situações Que na sociedade São excluídas E as cores São as cores Da bandeira Da Eslovênia Da Eslovênia Fica na Europa Fica na Europa Oriental Europa Central É o menor E o mais novo País Independente da Europa Eu acho que eu tenho Até aqui Um pequeno mapa Aqui o mapa Da Eslovênia Da Áustria Na Europa Central Europa Central Na Europa Central Tem pequenininho Para a gente Localizar aqui o país Na tela Tem ao norte A África Não A Áustria A Áustria É ao sul A Iugoslávia Dalmásia É Enfim Então próximo da Itália Então a Eslovênia Esse país É na Europa Central Tá certo Ele fazia parte Da Antiga Iugoslávia 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 Sim senhor Então Quanta riqueza Está preparada A celebração Tá Onde vai ser Vocês falaram Ainda há pouco Que procura-se evitar Celebrar Nas Nas igrejas Nos templos Nos templos Nos templos Expliquem isso Então O Dia Mundial De oração Ele é também Peregrino Migrante Em geral A gente procura Todo ano Fazer Num lugar Diferente A data A data é sempre A primeira Sexta-feira De março E aí este ano Cai no carnaval É mesmo É sexta-feira de carnaval Primeira sexta-feira De carnaval Centro Centro social Social de Fátima Na igreja de Fátima A gente Claro A gente procura Espaços Muitas vezes São ligados A igreja Mas não é no tempo E aí este ano É no Cefate Na Travessa Antônio Baena 155 Ao lado da escola Ao lado da escola São Paulo São Paulo Na rua do Remo Do Leão Isso Vai ser às 19 horas Então estamos fazendo convite Como participar E a sua E a importância Dessa participação Quem pode aderir A esse movimento Olha A adesão É livre É de todos É de todas Isto é Não há restrição Não há restrição Não há restrição Vamos dizer assim Não é Uma celebração De mulheres Para as mulheres As mulheres Celebram Elaboram Elaboram Preparam Mas todos Celebram Isso é importante Que a Téa está falando Toda a população Não dá verdade A participação De quem quer que seja Inclusive O público masculino Ele é grande Ele vai participar Da celebração Conosco Então Ela é peregrina A gente muda Sempre de lugar Mas o que é interessante Nós temos um público sim Que já espera Com ansiedade Com grande expectativa Ao dia mundial de oração Um público cativo Um público cativo E que leva a outros Nós temos poucos espaços Para divulgação Como esse aqui A nossa divulgação Ela é de formiguinha Ela é boca a boca Sai um grupo Levando os cartazes Fazendo contato Nas suas paróquias Mas a média Desses últimos anos Tem sido De 150 A 200 Pessoas Então Nós já precisamos Providenciar cadeiras Às pressas Para poder acolher As pessoas Sem contar Que é uma celebração Belíssima Muito participativa Fale um pouco De como é Esta celebração Como é Que se Tem cantos Tem O roteiro A característica Desta celebração Ela não é Uma celebração Pequena Ela é Uma celebração Orante Mas ela é Uma celebração Orante Alegre Festiva Aí Sempre também Nas celebrações Dado que Tem sempre Testemunhos Das mulheres Do país Que celebramos A gente Às vezes Procura até Caracterizar Com as roupas Os trajes locais Então Ela é muito Como é Que posso dizer Ela é muito Criativa Muito participativa Saborosa Saborosa Porque depois Tem o lanche Mas Isso Quer dizer Não é Uma celebração Que segue Um esquema Litúrgico Clássico Fechado Fechado Em geral Ele tem Ela claro Tem momentos De adoração A gente chama De adoração Mas não é adoração Como nós Católicos Pensamos Corrupção de pecados Corrupção de pecados Pedido de perdão Reflexão A gente sempre Procura envolver Bastante Os participantes Da celebração Porque esta Circularidade Ela possa ser Percebida Dentro da própria Celebração Muito bem Aí eu queria Também neste momento Aproveitar Para dizer A gente faz sempre Um momento De Coleta de ofertas Isso que eu queria Chegar Porque quando a gente Falava de engajamento Para não ser só um engajamento Assim teórico Todo ano Tem gestos concretos Tem gestos concretos Tem gestos concretos Tem gestos de solidariedade Aí a gente Aquilo que recolhemos Mandamos para o comitê central E o comitê central Do Brasil Do Brasil Ele tem Já escolheu São apresentados Projetos De ajuda De solidariedade E o que é recolhido Em todo o Brasil É dado a estas entidades Que tem Uma prática solidária Com os mais necessitados Ah, eu pensei que o dinheiro Ia para o país Não 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 Para o país Fica a nível nacional Ele é recolhido no Brasil E fica para entidades Que desenvolvem trabalhos sociais Por exemplo São conhecidas São conhecidas São sempre publicadas Sim E dá uma boa oferta Por exemplo O ano passado Foi a associação beneficente Pela Pela Betânia 20 mil reais A associação da ajuda ecumênica Em Campo Verde 20 mil reais A associação beneficente Para a vida 20 mil reais Esse ano Esse ano já está Em 2019 já está escolhido Vem para a associação Criança em primeiro lugar De Blumenau Centro de convivência Em Pelotas Projeto Davi Novo Machado No Rio Grande do Sul Tudo no Sul? Tudo no Sul Porque tem que se inscrever Tem toda uma seleção Há um comitê Que seleciona Para esse trabalho Social Mas a gente pode se inscrever Muito bem Olha Eu gostaria realmente De enfatizar o seguinte Tem tanta riqueza Nesse nosso planeta De pessoas, grupos E manifestações Que tem como centralidade O respeito Pelo nosso planeta E pela dignidade Do ser humano E com certeza Para muitos Que estão assistindo Esse nosso programa Foi uma novidade Foi uma novidade Uma bela Bonita E rica Novidade Novidade Só um minutinho Para a Antônia E eu Fazer de novo O convite Vamos lá Vamos Com certeza Inclusive Encerrando Esse nosso programa Dia Mundial de Oração 2019 Dia Mundial de Oração 2019 Sua presença É muito importante Esperamos você Que convite No Cefate No Cefate No Cefate Às 19h Sexta-feira No Cefate Agora nessa sexta-feira Dia 1º Às 19h Eu vou estar lá E a minha irmã Téia também A última palavra Nesse programa Tem que ser das mulheres Uma mensagem Breve De cada uma De 30 segundos Vai lá Tu começa com a Antônia E depois a minha irmã Téia Eu quero dizer Que o Dia Mundial de Oração Me ensinou Que o Cristianismo Vai para além Da minha igreja E que eu construí Muitas irmãs Que não são Da minha confissionalidade Como a irmã Téia Que eu admiro muito Dia Mundial de Oração Um dia de sororidade Com as mulheres Do mundo inteiro Não só com as mulheres Com todo ser humano Com o planeta Para construir a paz A plenitude de vida E celebrar a comunhão Com cada pessoa Com Antônia Com Bruno Com Francisco Com todas as pessoas Com todos e todas Com todas os homens e mulheres De boa vontade De boa vontade Então Com essas pelas palavras finais No Pensando Bem Com as nossas duas convidadas Nós queremos agradecer A sua audiência E reforçar o agradecimento A Antônia Brioso Que é da Paróquia de Confissão Muito obrigada Muito obrigada Pela sua brilhante participação Prazer em estar aqui E a irmã Téia Frigera Essa nossa missionária Que é uma referência Tão grande Nessa Amazônia Muito obrigada Obrigada Então nosso Muito obrigado Até o próximo Pensando Bem Obrigada